E aí pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, novamente o Gui falando aqui E galera, hoje eu trago uma notícia pra vocês, uma notícia quentinha cara Acabou de sair do forno e o que tá acontecendo aqui é o seguinte cara Estão desconfiando ali que a Blizzard poderia estar projetando um novo game ali da franquia Diablo Só que antes da gente comentar um pouquinho mais sobre isso, ontem saiu ali um vídeo sobre o Xbox One Então assistam lá, o link vai estar aí na descrição Ou então você entra lá na aba vídeos, clica lá, deixa aquele joinha, assiste lá porque é um vídeo longo, é extenso Foi difícil pra editar e seria bacana que vocês vissem também porque lá vai explicar também algumas coisas que vão acontecer com o canal daqui pra frente, certo? Então vamos lá, Twitter oficial do Game Diablo foi liberado um vídeo cara Em que uma moça lá, específica, não sei quem é, não sei como é o nome dela Ela disse que ela tá muito animada com uma possível atualização sobre o futuro da franquia Diablo E no site de notícias Voxel, eles deixaram exposto o seguinte pessoal Olha só, abre aspas Desde fevereiro sabemos que a Blizzard está contratando para algo relacionado a Diablo Agora temos a confirmação oficial de que há múltiplos projetos de Diablo em andamento E que fãs receberão novidades de algum ou alguns deles ainda em 2018 Então esse seria basicamente um princípio de um novo game ou será que vai ser uma nova expansão pro game? E aí, como que vai ficar? Eu comecei recentemente a jogar o Diablo 3, isso que foi lançado em 2012 se eu não me engano E a franquia Diablo em si, ela tem um histórico muito grande assim de jogos que demoram pra sair um bom tempo, sabe? Então, por exemplo, o Diablo 1 saiu em 97, 96 se eu não me engano, alguma coisa por ali O outro saiu no começo dos anos 2000, certo? E só em 2012 que veio a ter o Diablo 3 E por ter esse prazo de tempo aí, de 6 anos, sem, abre aspas, lançar um game novo É possível que possa ter um Diablo 4 Enfim, vou deixar o link dessa notícia na descrição Vou deixar o link da postagem também dos caras lá do perfil do próprio Diablo aí na descrição E vocês podem tirar suas próprias conclusões Não esquece de deixar aquele joinha pra dar uma força Compartilha esse vídeo aí Valeu e fui!